Vamos lá, um, dois, é com você Luciano, três, você que manda, aê, valendo, vamos Luciano, vamos Luciano, força, força nesse pneu, vamos lá, vamos fazer uma frota certinha aí Luciano, pra não machucar, força, vamos Luciano, força velho, bora, vamos lá, é sua, força nessa feira, vambora, vamos fazer força, vamos fazer força, 40 segundos Luciano, vamos lá, força, 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 bora, lembrando que se nenhum atleta conseguir coquetar a prova, todos os atletas vão zerar, ok? Só vale a população do atleta que cumpriu a prova. Vamos Luciano, força aí, Luciano. Vamos Luciano, vamos Luciano. Meu grande amigo, vai.